Olá crianças, bem-vindas ao canal Bíblia com Arte. Meu nome é Sônia Brugleski e hoje nós vamos gravar o terceiro dia da criação. Mas antes nós vamos falar com o Senhor Jesus, pedir a bênção dele para nós pintarmos um lindo quadro. E assim você vai aprendendo a palavra do Senhor Jesus e vai aprendendo a fazer um monte de coisas lindas. Porque tudo que existe foi Deus que criou e todas as cores que existem foi Deus que criou. Então vamos começar? Querido Papai do Céu, te agradeço no nome de Jesus pela vida que tu me destes. Obrigado pela oportunidade de aprender a tua palavra e também por essa oportunidade de aprender a desenhar e a pintar. Me abençoa na minha criatividade. Te peço no nome de Jesus. Amém. No terceiro dia da criação, Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Vamos desenhar agora a porção seca. Faça um risco reto e deixe sempre a parte de cima maior que a parte de baixo. Deus chamou a porção seca de terra e ao ajuntamento das águas ele chamou de mares. Agora você vai desenhar uns matinhos logo acima da terra representando erva verde. Deus disse, produz a terra erva verde que dê semente e também árvores frutíferas. Então vamos desenhar as nossas árvores. Vamos fazer os frutos das árvores. Desenhe algumas laranjas e na outra árvore você desenhe algumas maçãs. Faça uma mistura de bege com marrom e pinte a terra. Agora você vai usar um pouco de bege claro e vai soltar levemente sobre a terra. Sem cobri-la totalmente. Vamos iniciar a pintura da vegetação. Use verde claro representando um mato distante. Sempre colocando bastante tinta de um lado do pincel e batendo levemente com o outro lado que está sem a tinta. Agora você vai usar o verde escuro da mesma forma, colocando bastante tinta de um lado do pincel e usando o outro lado para bater levemente sobre a tela. Esse mato verde escuro ele representa o mato mais próximo. Use a cor marrom para pintar os troncos das árvores. Pegue um pouco de bege claro e coloque na lateral direita do tronco. Pegue um pouco de verde escuro, bastante de um lado do pincel e do outro lado você vai batendo levemente sobre a tua tela, fazendo as folhagens das árvores. Use agora um pouco de verde claro para terminar as folhagens. Pegue um pouco de verde escuro, bastante de um lado do pincel e do outro lado. Agora vamos colocar os frutos. Coloque algumas laranjas em uma árvore e na outra você coloca algumas maçãs. Chegou a hora de fazermos o reflexo, use um pouco de verde claro e puxe de forma vertical. Depois pegue um pouquinho de verde escuro e faça da mesma forma, só que o verde escuro é só um pouquinho. Para finalizarmos o acabamento da terra, faça um traço marrom escuro. O tronco das árvores também reflete no rio. Para finalizarmos o rio, você vai fazer traços horizontais, bem suaves e por fim você vai usar o branco para realizar esses traços de forma horizontal. Isso é para dar o brilho na água. Chegamos ao final da criação do terceiro dia. Música Música Legenda por Sônia Ruberti